Gente, vamos lá rapidinho lembrar como que vocês vão identificar os segmentos hepáticos numa tomografia. Então tá lá a prova colocou a tomografia pra vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a canetinha de vocês na prova e escrever na mão os segmentos da seguinte forma, tá? Polegazinho de vocês, mão direita, tá? Polegar de vocês vai ser o segmento 1. E aí, ó, ele vai ficar aqui pra dentro, tá? E aí vocês vão fechar a mão como se fosse dar um murro. Um murro pra acertar aquela questão, tá? E vão numerar os segmentos de 2 a 8. A gente sabe que o fígado é composto por 8 segmentos hepáticos independentes, né? Então de 2 a 8 no sentido horário. Então o 1 tá aqui, o meu caudado, tá? E ó, começando do meu indicador. Eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Lembrando que o 4, ele se divide em 4A, que é superior, e 4B, que é inferior, tá? Então essa é uma maneira simples de a gente conseguir identificar os segmentos no fígado tridimensionalmente. Esses segmentos que estão abaixo aqui, ó, dessas interfalangianas, são os segmentos inferiores. E os que estão acima são os segmentos superiores, tá? Então assim fica fácil de vocês identificarem quais são os segmentos superiores, quais são os inferiores, e quais são os segmentos que estão à direita e os segmentos que estão à esquerda, tá? Então do 4A pra cá, né? Então 2, 3, 4A e B, fígado esquerdo. 5, 6, 7, 8, fígado direito, tá bom? Então vamos lá, tomografia mostrou lá um corte. Então a primeira coisa é identificar se esse corte é alto ou baixo. Como identificar isso? Vocês vão procurar o hilo hepático. Se vocês conseguem identificar o hilo hepático, a gente tá num corte baixo, tá? E se vocês não conseguem identificar o hilo hepático, se a gente consegue vê-lo aí só a cava suprapática, uma massa hepática grande, a gente tá num corte superior. Logo, se estamos num corte superior, quais são os segmentos que a gente vai identificar? Esses daqui. Lembrando que aqui esquerda, aqui direita, tá? E se a gente tá num corte inferior, se a gente conseguiu identificar hilo hepático, corte inferior, a gente vai visualizar, vai estar visualizando esses segmentos aqui. Então fica fácil identificar onde tá a lesão e, geralmente, a questão pergunta qual seria a cirurgia indicada. Então sabendo onde tá a lesão, fica fácil inferir qual vai ser a cirurgia indicada.